O marketing digital não é o suficiente para deixar sua empresa no azul, com lucro. Não é o suficiente, ele não basta. Engraçado, né? Eu que durante muitos e muitos anos fui o cara do marketing digital aqui no Brasil falando isso. Pois é, mas é exatamente essa a verdade. Eu vou te falar por quê. Existem duas estruturas na tua empresa que você tem que saber exatamente para que cada uma serve. A estrutura do marketing e a estrutura do comercial. Deixa eu desenhar isso aqui só para você entender isso. Digamos que aqui eu tenha um consumidor. Vou botar aqui um anônimo, tá? Um consumidor. O que é o consumidor anônimo? Aquele consumidor que nunca ouviu falar de você, não conhece a sua empresa e você quer transformar esse consumidor anônimo em um cliente. Um cliente de primeira compra. O que é um cliente de primeira compra? É a pessoa que comprou pela primeira vez de você, da sua empresa. Mas Conrado, como assim comprou pela primeira vez? Sim, porque o seu objetivo, depois que ele se transforma num cliente de primeira compra, é você transformá-lo no que a gente chama de cliente recorrente. Que é aquele que compra de você sucessivas vezes. É aqui que está o lucro, inclusive. Mas vamos falar primeiro do cliente de primeira compra. Você transformar um anônimo em um cliente de primeira compra, você precisa de duas estruturas. A primeira estrutura que você precisa é a estrutura do marketing. E essa estrutura de marketing, ela vai gerar, não um cliente, ela vai gerar o que a gente chama de uma levantada de mão. Alguém que está falando o seguinte, pede para um vendedor seu entrar em contato comigo para eu entender melhor sobre esse produto, ou sobre esse serviço, ou para pedir um orçamento. Então é uma levantada de mão. É um interessado. E depois disso, depois que você tem uma levantada de mão, aí entra uma outra estrutura que a gente chama de comercial 1. Comercial 1 é a estrutura de vendas que vai fazer com que uma levantada de mão se transforme num cliente de primeira compra. E depois disso, você tem uma outra estrutura que nós chamamos de comercial 2. O que é o comercial 2? É a equipe de vendas que faz com que o seu cliente de primeira compra se transforme em cliente recorrente. E a partir daí, ele sempre volte para o comercial 2 e o comercial 2 sempre venda mais alguma coisa para ele. Então, quando você olha para uma estrutura como essa daqui, em que você tem alguém que nunca ouviu falar da sua empresa, que é o anônimo, se transformando em um cliente recorrente, você entende que o marketing não é o suficiente. Porque você precisa também de um bom departamento comercial. Agora, esse departamento comercial, ele só vai ser de fato bom, ele só vai funcionar se você tiver o anônimo certo. Como assim? O público comprador. Se você não tiver o anônimo certo, o anônimo comprador, o anônimo que a gente chama de qualificado, não adianta. Não tem vendedor bom que venda para quem não tem dinheiro. Não tem vendedor bom que venda para quem não quer comprar. É muito difícil. Então, o marketing, pura e simplesmente, o marketing digital, que muitas vezes é visto como uma atração de pessoas, jogando pessoas na sua página ou no seu site, ele não é o suficiente. Tem que ter um departamento comercial bom por trás. E a outra coisa, atendendo leads qualificados. Se ele não for qualificado, aí mesmo que não vai acontecer. Então, guarda essa imagem para você entender que não é só um trabalho do marketing. É um trabalho do marketing, do comercial 1 e depois do comercial 2. Aliás, é no pós-venda que está o lucro. Porque aqui você não tem mais o custo que você teve com o marketing. Porque você teve que investir dinheiro em anúncios, para daí você atrair pessoas ou em anúncios, ou em panfleto, ou no livrinho da Unimed, em qualquer coisa. Você teve que investir dinheiro em algum lugar para você aparecer, nem que seja numa equipe de prospecção de vendas, etc. Para daí sim, você ter a levantada de mão de leads qualificados, de preferência, para que o departamento comercial gere essa primeira receita. Só que a questão é que essa primeira receita, basicamente, o que ela faz é pagar o dinheiro que você já investiu no marketing. E aí, depois disso, a segunda receita, que é de fato a receita do comercial 2, isso daqui, essa receita, é que é o lucro. Então, o marketing não é o suficiente. Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas. Essas empresas têm um processo de vendas estruturado, que faz com que elas vendam muito, de maneira previsível e crescente. Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas para a sua empresa, eu posso te ajudar. Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias, ensinando passo a passo como que você pode construir o funil de vendas, um processo de vendas estruturado na sua empresa. E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente. Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online, mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas, clica no botão em algum lugar dessa página ou desse vídeo para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como vai funcionar. Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais a partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa. Clica no botão e a gente se vê do outro lado. Vai lá. Vai lá.